Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team, trazendo para você todas as novidades de mais um dia do evento TOTS So Far. E como você pode ver na tela inicial, temos a confirmação de que a próxima grande liga dos TOTS So Far será a Liga La Liga. Diferentemente do que foi no ano passado, ano passado a segunda grande liga foi a Bundesliga, a EA tentando nos surpreender, dessa vez deu essa daí. Nesse vídeo vamos falar sobre os TOTS da Liga La Liga, os TOTS So Far da La Liga. Vamos falar também, fazer uma análise do que foi os TOTS da Premier League, que foi a primeira grande liga. E o meu objetivo nesse vídeo é tentar criar um padrão para que a gente possa se preparar para ganharmos muitas coins durante a próxima grande liga. Se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu no canal, mano, aproveita, ativa as notificações para você não perder mais nenhum dos nossos conteúdos. E se você gostar desse vídeo, eu disse só se você gostar, deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais no crescimento do canal. Beleza? Vamos começar aqui fazendo uma análise em cima da nossa conta secundária. Depois eu vou fazer uma análise do mercado e passar algumas dicas de trade importantes para você, beleza? Então bora lá, estou aqui na conta secundária. Por que que eu loguei na conta secundária? Porque eu quero mostrar aqui no nosso elenco. Eu fiz, eu arrisquei, como vocês sabem, eu não gosto muito de fazer DME e também não recomendo. Mas, mano, como eu tinha a maioria dos jogadores, gastei pouca coisa, eu fiz o DME de garantia da Premier League. E como o meu time na conta secundária é da Premier League, eu fiz e tirei o Ambi Saka. Gostei bastante. Outro DME que eu fiz foi do Didi. Pelo custo-benefício foi bem legal. E comprei o Adama Traoré para testarmos ali na ponta. O Adama Traoré e o Ambi Saka, eu também comprei lá na conta rumo ao time dos sonhos. Por que? O Adama, porque ele vai ser um ótimo substituto. E o Ambi Saka, eu acredito que seja um lateral, o lateral perfeito. Até esse presente momento do Ultimate Team. Então, depois a gente vai acompanhar lá na conta principal. Bacana. Deixa eu ver aqui o que que vendeu. Acredito que tenha vendido alguma coisa. Tenho ali 5 itens vendidos. Vendemos alguns Sonic Halls. Ava Martins também. E até o presente momento foi só. Não vou relistar agora, porque eu vou tentar vender. Vou tentar baixar o preço dessas cartas. Para que possamos vendê-las o mais rápido possível. E agora, pessoal, deixa eu mostrar para vocês o que nós temos de conteúdo novo dentro do Ultimate Team. Então, eu vou minimizar aqui a tela do nosso console. E vamos diretamente para o FUTBIN. Vamos lá. Vamos aqui em jogadores bons e baratos? Não. Vamos aqui em desafios ativos. Beleza. Show de bola. Então, chegando aqui, o que que nós tivemos hoje? Grandes confrontos. Grandes confrontos. Aqueles DMS mais básicos, tá? Da Premier League. Então, esse daqui, ó. Ele pede um overall 80. E vai te dar um 82 mais raro da Premier League. Aqui, ele vai te dar um pacote prêmio de jogadores. E ali não pede overall. Só pede 11 jogadores ouro. Lázaro, vale fazer esses DMS? Vale. Porque provavelmente você vai ter muito jogador inegociável, né? No seu clube. E acaba valendo muito a pena. Por quê? Mano, se você der uma sorte de tirar um totes aqui. Você pode sair correndo pelado pela rua. Ah, não. Não pode, não. Não sai correndo pelado pela rua, não. Porque senão eles vão te prender. Mas, se você tirar um totes aqui. E existe a chance, tá? Eu tô vendo bastante pessoas tirar totes nessas... Nesses DMS, principalmente de garantia. Então, é uma coisa que acaba valendo bastante a pena pra você fazer. Algo que eu esperava. Um DMS de jogador. E não veio, galera. Não veio. Contrariando toda a expectativa do mercado. E, cara, se teve uma coisa que a EA conseguiu fazer muito bem durante os totes da Premier League. Foi trollar todo o mercado. A única coisa que ela mandou e que a gente sabia era um DME de garantia totes da Premier League. De overall muito alto. Foi overall 8x8, tá? É... Tipo, a maioria do pessoal acertou em termos de overall. Lucramos bastante, principalmente com o Carvajal e com o Tony Coles. Já deu pra ter um lucro bacana. Porém, porém, parou-se por aí. Primeiro, porque esperávamos que o DME de garantia fosse na quinta-feira. Como foi lá nos totes da comunidade. Não. Ela mandou na quarta-feira. E aí, ela já chapou, pá, junto com o Garantia da Arábia Saudita. Pedindo ali um overall 83. Mano, isso crashou o mercado de uma forma absurda. Por quê? Eu acredito que, pelo fato de ser um overall muito alto, pedindo nos totes da Premier League, muitas pessoas cometeram o equívoco de guardar cartas de overall baixo. 84, 86. E até 86, cara. Os 86 não subiram muito, pelo contrário, desabaram de preço, como eu vou te mostrar daqui a pouco. Não sei por que o pessoal guardou tantas cartas assim. Eu fiz algumas compras nesse sentido, porém, eu imaginaria que subiria no decorrer do próprio evento. Então, teremos ali aquela oscilação. Cartas 85 batendo 12, 13 mil, caindo pra 10. 12, 13 mil, caindo pra 10. Porque, em tese, teríamos muitos DMEs, principalmente de jogadores. Até tivemos alguns DMEs de jogadores, mas não foi o suficiente pra fazer com que as cartas subissem no mercado. Tá bom? Então, assim, já sabemos disso. Já sabemos que a tendência é que a EA mantenha o mercado mais em baixa, porém, uma hora vai subir. Não tem como o mercado ficar tão em baixa como está pra sempre. Não tem como. Então, uma hora vai subir. O que que eu aconselho? Que você seja muito estrategista nesse aspecto. Olha pra você ver, ó. Cartas de overall 83. Mano, nem com a garantia... Nem com a garantia do Seleção da Semana, que pede overall 83, qualquer overall 83. E eles estavam batendo em torno de 1.500 coins. Cara, nem isso foi o suficiente pra poder fazer com que o mercado subisse. Outra coisa que eu acho que também ocasionou essa queda abrupta no mercado. Muitas, muitas, muitas pessoas jogaram a WL pra ir em busca das recompensas. Então, eu acho que esse foi outro fator que fez com que o mercado caísse. Afinal de contas, milhões de pessoas abrindo o PECs iria dar nisso. E eu acho que foi um grande reflexo, ok? A carta de overall 85. Lazaro, vale a pena investir? Cara, tem que se tomar cuidado. Tem que se tomar cuidado. Estou gravando esse vídeo no dia 7 de maio, tá? No dia 8 de maio, teremos os TOTs da La Liga. Então, assim, teremos bastante pessoas abrindo o PECs, porque vai ter aquele hype inicial do evento. Assim como teve no da Premier League. E por melhor que os DMEs que a EA Band possam ser muito bons, cara, mas muito bons, vai ser muito difícil ela conseguir segurar. Ela conseguir levantar o mercado agora, mas vai ser muito difícil mesmo. E eu acho também que não é interesse dela levantar o mercado agora. Eu acho que pra ela, tanto faz, tanto fez. Por quê? A galera só está atrás dos TOTs. A galera não está atrás de absolutamente mais nada. A competição, as competições estão simplesmente paradas. Então, eu acho que pra ela não vai fazer muita diferença. Então, o mercado tende a cair. Perceba que muitos 83 bons aqui, ó. Morata, ó. Morata, Ilharamendi. Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que aqui são esses, né? Bem barato. Eu vou abrir mais uma... Mais uma opção aqui. Outra aqui. E outra aqui. E 86 também, tá? A 86 também. E 86 também. Beleza? Show de bola. Ah! Já vamos pegar a partida aqui, né? Então, Ilharamendi. Morata. William Carvalho. Borja Iglesias. Por aí vai. Paulo Sarabia. Rodrigo. Alcácer. Fabián, 1.800. Acerb, 1.900. Essa carta do Acerb estava por 3.000 ontem. E por aí vai. O mercado de 83, ele está muito barato. Mano, anota essa dica porque vai ser muito importante. Presta atenção nessa carta aqui, ó. Eu não vou mostrar muitas, mas eu vou mostrar uma, tá? Para vocês não falar que eu sou ruim, que eu não mostro as cartas, que eu não passo as dicas direitinho. Olha isso. Presta atenção. E? Ah, não. Não vai estar aqui. Deve estar por aqui. Na terceira página. Aqui, ó. Olha só. Dentro das cartas, nós temos aqui. Otamendi, por 2.700 coins. O Pickford, por 2.700 coins. Tinha uma outra aqui. Cadê? O Halle. Halle, por 2.500 coins. Low Celsius, 2.300 coins. E por aí vai. O que eu quero te mostrar com isso? Jogadores 83 da Premier League estão muito valorizados. Na verdade, galera, não só jogadores 83, mas qualquer jogador da Premier League, overall 80+, estão muito valorizados. Então, o que você pode anotar como dica? Comprar jogadores da La Liga. Pode ser ouro, não raro. Pode ser ouro, raro. Overall 80+, overall 80+, e guardar no seu clube. Mano, investe tudo o que você tiver, porque a EA vai mandar muito valorizados. Muitos, muitos DMEs envolvendo elencos da La Liga. Então, com isso, é a melhor chance que você tem de lucrar nos próximos dias. É isso. De overall 80 até overall 83, comprados pelo menor preço possível. Beleza? Vindo agora para os 84. Vamos lá. Deixa eu organizar por preço aqui, para ficar legalzinho. Começando aqui pelo PIS. O PIS que a gente já conseguiu vender acima de 3 mil, constantemente passa acima de 3 mil. Mano, caiu para 1.900. Luiz Alberto, caiu para 2.200 coins. Muito, muito barato. Se você esforçar um pouquinho abaixo de 2.000 coins, você pega... Cara, eu vou te mandar real. Isso daqui pode te dar um lucro absurdo. João Moutinho, não caiu tanto porque é da Premier League, ok? Se não fosse da Premier League, teria caído muito também. Estaria ali na casa das 1.900 coins. Lucas Leiva, caralho, mano. 2.500 coins. Barata. Cartas passando por preços muito, muito baratas. O Fekir, vamos ver o Fekir aqui. 3.500 não é um preço tão barato assim. Deixa eu voltar. Eu quero voltar aqui, só para me prestar atenção em um detalhe. Não, não temos aqui. Cartas da La Liga muito baratas. Então, isso é algo que não dá para a gente aproveitar alguns 84 muito baratos, né? Então, temos aqui o Pepe, 3.800. Tem o Canalys, né? O Canalys não está tão barato assim. 3.800, é. Realmente está um pouquinho mais caro que deveria. O Arthur também está um pouquinho caro. Talvez, pelo pessoal já saber, né? Que teremos ali a La Liga. Então, acabou que essas cartas deu uma hypada. Beleza? Então, essas daí são... Olha para você ver, mano. Estamos aqui, ó. Presta atenção. Na terceira página. Na terceira página. Ainda temos cartas por 4.300 coins. Então, o mercado está muito baixo. Muito baixo. Lázaro, você recomenda investimento em cartas de overall 84? Entenda que investimentos em 84, 85 ou qualquer outra carta de overall alto, irmão, vai ser para médio-longo prazo. Beleza? Não vai ser curto prazo. Eu tenho muitas cartas de overall 85. Estou completamente travado por causa disso. E confesso que não sei como contornar. E eu não acredito que exista como contornar isso a não ser realmente esperar. Bacana? Vamos, então, lá agora para o overall 85. Overall 85. Vamos organizar pelo preço. Então, vamos lá. Vamos descendo. O Naná, abaixo de 3.000 coins. Eu acho que vale muito a pena, porque qualquer DME que peça overall 85, ele bate ali nas suas 5.000 coins, tá? A gente está cansado de ver isso. E aí, a gente vai para a segunda página. Mano, tem Iago Aspas a 6.600. Caralho, mano. Muito barato. Bruno Fernandes a 7.800. Koki a 9.000. Saúl, 9.600. Não é tão barato assim. Mas, né? É o preço. É o preço. Vamos dar uma olhada. Ah, Leng Lê. Leng Lê por 10.000. Ei, pode ser que seja uma boa. Vamos dar uma olhada aqui no Leng Lê. Eu quero ver um detalhe. Que é o seguinte, galera. Infelizmente, o Leng Lê não ganhou nenhum informe. Então, não sei se ele vem nos predictions aí dos TOTS. Deixa eu ver aqui no Instagram. Se tem, alguém postou algum predictions aí do da La Liga. Está todo mundo hypado só por causa do... Só pelo garantia TOTS da Premier, mano. Quem quer saber de trabalhar? Cadê, galera? Cadê? Porra. Será que Vila Boas tem? Não, não. Vamos no Twitter, então. Se tiver no Twitter, a gente... Pesquisa ali no Google mesmo. É, cara, está difícil, hein? Só de solfar... Então, vamos tentar puxar aqui. Vamos ver no FUTHead e no FUTWIZ. Então, temos ali Benzema, Ramos, Varane, Carvajal, Ruglom, Fiquet, Courtois. Ó, Courtois, 93 só, mano. Apesar que eu acho que esse Courtois já veio, né? Já veio. Deve vir, galera, o Ter Stegen. Eu tenho quase certeza que o Ter Stegen vai vir. Saúl, está aqui. O Pérez. Então, assim, galera, ó. De cartas que a gente pode... Ficar muito atentos. Carvajal. Porque se o Carvajal vier, mano, ele vai explodir. É... O Saúl, a mesma coisa. Se vier, vai explodir de preço. Tá? Ah, então, assim, basicamente são esses aqui. O Fekir vai dar uma subidinha, mas não sei se compensa. O Parejo também vai dar uma boa subida. É... Eu acredito que vai vir o Ter Stegen. Então, tende a dar uma subida também. Porque muitas pessoas vão querer comprar. Não vai ter no mercado. Só vai ter o TOTS. Então, a tendência é que o normal dê uma subida de preço também. Beleza? O Benzema. Pode ser que dê uma subida, mas eu não apostaria. Lázaro, aposta em duas cartas. Saúl e Carvajal. Saúl e Carvajal. Beleza? Vamos ver ali do Footwiz. O que o pessoal do Footwiz está falando? Carvajal também. Inigo Martínez. Parejo. Aqui já não tem o Saúl. É, aqui já não tem o Saúl. Então, é... São ali apostas, né? Diferentes. O Tu ainda estava lá, né? Eu acredito que o Tu Courtois não vem. Porque como ele já veio nos TOTS da comunidade, não sei, tá? Eu só estou levantando uma hipótese. Então, Carvajal. Lázaro, quanto que está o Carvajal nesse momento? Será que ele caiu de preço também? Cara, não sei. Vamos ver agora. Porque, de repente, se ele já estiver por um preço muito caro... Opa, pode ser que talvez nem compense, tá? 21 mil. Tá, 21 mil. É... A carta dele estando nesse preço, parando de sair nos packs... Pena que já está bem caro, né? Pena que já está bem caro. É difícil fazer uma aposta muito grande em cima disso, galera. É... É difícil e até mesmo perigoso. Mas... Mas... Aí entra uma outra situação. Garantia TOTS da La Liga. O que que vai pedir? Eu acredito muito em overall 86. Pedindo overall 86, mano... Esse Carvajal sobe muito, mas muito de preço mesmo. Por quê? Na lateral ali, mano... É ele na lateral direita e o Marcelo na lateral esquerda. Não tem como fugir. Ontem, o Carvajal bateu 25 mil. E o Marcelo... Eu vi o Marcelo por 23. Não sei quanto que está hoje, tá? Vamos ver aqui, Marcelão. O Marcelo por 21 ainda, tá vendo? Então, assim... É... Só que o Marcelo não vai sair nos TOTS. O Carvajal... Acreditamos que vai sair nos TOTS. Então, é uma outra aposta para se fazer. Acredito que como eu tenho ali 600 mil... Eu tenho 600 mil... Que eu confesso que eu não sei aonde enfiar esses 600 mil. Porque, mano... Vai ser muito arriscado, né? Qualquer investimento ali... Nesse momento. Então, vou apostar nesse Carvajal. Devo investir ali uns 300 mil. E ver o que que vai dar. Se você tiver poucas coins, irmão... Não faça isso, tá bom? Não aposte nisso. Então, basicamente é isso. Os 85. Ou, para finalizar, sobre os 85. Não deve subir de preço por agora. Então, por mais barato que você compre... Você vai precisar segurar um pouco. Claro. A EA pode trollar a gente. E já aí, nos próximos dias... Ela mandar alguns DMs absurdos. E fazer com que o mercado suba, tá bom? Não tem como a gente adivinhar muito. Overall 86. Mano, não tem como. É impossível você perder grana com esse Timo Werner. Por 86 mil coins. Só toma muito cuidado. Porque tem a carta 83 deles. Se você comprar 83 por 10 mil. Você vai tomar um baita prejuízo. Thomas Miller por 13,5. Também é muito safe. Imóvel é muito safe também. Tá bom? Vamos atualizar aqui. Próxima página. O Iscão da Massa. É... 14,5. Também acho muito safe. E assim... A chance de você tomar prejuízo com essas cartas é muito, muito pequena. Qual que é o grande detalhe? A mesma coisa que os 85. Pode ser que demore um pouco para poder valorizar. Tá bom? Vamos lá. Vamos finalizar aqui. E eu vou repassar toda a estratégia para você. Primeiro. Aconselho que você invista em ouro raro, ouro não raro. Overall de 80 até 83. Isso tudo da La Liga. Beleza? Isso daí é a primeira estratégia que você precisa fazer. Depois disso, você pode investir também em 84. Porque estão muito baratos. Então ali, Javi Martins, Luiz Alberto, Pise. Enfim. Dá uma olhadinha em cartas semelhantes a essas. Porque estão muito baratas. 85. O Naná, abaixo de 3 mil coins. Vale muito a pena. Porque é uma carta que, mano, constantemente ela bate ali as suas 5 mil coins. Então já é um lucro legal isso. Tá bom? Aí depois vem Iago Aspas. Saúl, que pode ou não sair, né? Nos thoughts da La Liga. E aí o nosso querido e grande Carvajal, que é uma carta que dá grandes alegrias. Bacana? Acho que vai dar muito bom essa carta. É uma aposta minha, cara. Se eu tomar prejuízo, eu aceito de boa. Porque é um risco. Então toma muito cuidado pra você não se perder. Tá bom? Então basicamente é isso. Ah, quero finalizar o seguinte. Não sei, tá? Se vocês compraram. O que vocês fizeram. Thoughts da Premier League. Thoughts da Premier League. Vamos ver quanto que tá. O Adama tá o mesmo preço e o Ambissaka. Na minha conta principal, eu comprei o Ambissaka e o Adama. Na conta secundária, eu tirei o Ambissaka e comprei o Adama. São cartas que, na minha concepção, também são cartas para investimento. Eu comprei esperando aí, quem sabe, lá na próxima WL elas subirem bastante preço. Ok? É uma aposta. Vamos ver aí o que pode dar certo essa nossa aposta. Beleza? Galera, vou ficando por aqui. Amanhã a gente traz um vídeo com a cobertura completa dos Thoughts da La Liga. Vamos torcer para que esse mercado suba um pouco. Para que a gente possa ganhar bastante Coins. Beleza? Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo conteúdo. Um forte abraço. Tchau. Fui!